Na entrada de um condomínio na periferia de Belém, a ação do síndico talvez para favorecer uma jovem sem nenhum trato com questão de segurança do local onde várias pessoas residem. Assim, a armada foi colocada lá e dois bandidos experientes vieram, levaram na conversa. Quando ela deu sopa para entrar na guarida, um dos bandidos a dominou, tomou a sua arma de fogo, por muito pouco não atira nela, pegou a moto que o comparsa usava para esperá-lo, fugindo. Nenhuma qualificação pelo que a gente pôde observar no vídeo que foi feito da situação. E esta é exatamente a problemática. Colocar alguém sem preparo em um condomínio é muito pior do que se não tivesse ninguém lá. Patrulha da cidade, Marajoara!